Mano, você tem certeza que a Catarina foi base, velho? Tenho, caralho, relaxa. Porque ficar dando em vez na jungle dos caras não é bom. O suporte de merda, se eu quiser a sua opinião, eu tinha perguntado, mano. A gente só vai roubar o Blue e vai vazar numa boita, porra. Ah, essa é a Catarina aí que você falou que tinha de base? Essa aí mesmo, esquece o Blue. Não, esquece o Blue, caralho. Agora vamos dar chase nessa piranha, né? Claro, ué, perseguir a Catarina pela jungle dos caras não me parece uma má ideia. Oh, não! Bolsonaro quer comer meu cu. Opa, foi aqui que pediram uma leona pronta e entrega? Romba! Caralho, ninguém guarda nessa porra. Pois é. Bem-vindo ao bronze, meu caramego. Aí, Ari, isso aqui é pra você aprender a parar de cantar K-pop. Meu Deus, o idiota vai morrer. Sai daí, doente. Não me empurra não, arrombado. Ai, é machista, é homofóbico, vai mega, irmão. Sabe o que é que eu vou fazer com você agora, macho escroto? Eu vou meter o pé, o maluco tá 15 barra zero, tio, fodeu. Caralho, tem uma Zyra aqui agora, cadê meu time? Pronto, já fiz meu papel de suporte, que é o de acertar uma única skill. Agora é só esperar o meu ADC clicar nela e pegar a kill. Simples. Suporte do time inimigo, suporte do meu time, a pena. Tá tão engraçado hoje, seu filha de uma puta. Aí, sai da frente que o pai vai farmar aquele minion grandão ali. Acabou a luz. Mas que porra. Das duas uma, ou eu tô no Flow Podcast, ou tem um Graves aqui. Não, não, amiga, é o Ricardão da Eletropaulo. Cortei a energia da sua esposa enquanto você não tava em casa. Tá tão engraçado hoje. Eu tô maluco ou tem um Draven na front line dos caras? Ah não, vai começar com essa merda. Por que todo player de Jax tem que ser retardado, velho? Meu Deus, meu Deus, cara. Cala a boca, puta. Quem vai encarar o campeão? Tá, agora eu só tenho que achar aquela ruivinha que fica falando que eu sou o pai de um tal de rezo. Esse é o lado bom de ser rodado. Mais um otário pra pagar a pensão do moleque. Oxi. Fica feliz, então. Ah, então cê tá aí. Vamos pro teste de DNA do ratinho agora, sua mardita. Cara, isso foi um tiro, velho. League of Legends Rio de Janeiro 100% confirmado. Puxa, mancora gigante, porra. Tava na hora já, né? Vai pra puta que pariu, moleque. Sim, isso foi o mais próximo que eu consegui chegar na voz do Nautilus, devido ao fato de que eu sou um editor completamente preguiçoso. Lide com isso. Relaxa, rapaziada. Pode deixar que eu solo ele numa boa. Então solo esse pisão aqui. Agora é tua vez, seu fumante baitola. Misericórdia, uma geladeira falante. Fumante baitola, cê tá de brincadeira. Aí, Greve, cê conhece o macaco? Que porra de macaco? Tocar é a bola e minha âncora é o taco. Caralho, o maluco é comediante mesmo, hein? Qual foi? O Joaquim Fênix aí? Olha, perdi até meus lados. Últimas palavras, antes de morrer. Bom, queria mandar um salve pro Lucas Baird, falar que ele não é cringe. E só isso mesmo. Alá, Raco Bar. O maluco se explodiu na moral, velho. Eu, hein? Só tem doido nessa porra. Aí, acordei, rapaziada. O que que eu perdi? Perdeu muita coisa, não? Caralho, esse maluco ainda tá vivo. Não dá pra ter um segundo de paz nessa merda. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eu tô em cima de um barranco e tem um agiota extremamente puto atrás de mim. Relaxa, banda. Cadê? Ela tá lucrando bem, pô. Vai ser facinho pra tu pagar as dívidas. A Aurora chegou, mano. Mano, soltaram um raio de luz solar na minha cara. Isso... Isso não era realmente necessário, era? Aê, até que enfim fez uma pra Deus ver, hein? Vai se foder. Cadê o bebê? Mas que merda é essa? Olha ele aqui! Agora eu vou precisar usar uma bolsa de cocô igual a do presidente. Acabei de desmaiar um tigre com dois socos na cara, mano. Cadê o balanceamento desse jogo? Meu Deus, então esse é o verdadeiro poder do K-pop. É forte demais. Não tem como aguentar. Adeus, irmãozinho. Change the world. My final message. Goodbye.